Novidades, novidades, primavera, eu venho buscar pra vocês. Boutique do Bonito, eu sempre passo aqui e toda semana, praticamente todo dia, tem estampa nova chegando. Eu falo de estampa nova, eu tô falando disso aqui, gente. Olha a quantidade de estampas. E tem mais lá dentro. E esses daqui? Mas, Fernando, é aquele tamanho único lá? Não! Tem o Slim no MG, que veste um 40, até um 44, né? E aqui, o plus size, que é legal, porque ele veste de um 46 até um 52. Ah, como que veste? Tem lá as texas. Isso aqui, por exemplo, é um conjunto ali, ó. Esse aqui, tá vendo? É um Duna estampado. Um Duna estampado é diferente. O Duna querendo comer uma massa, hein, gente? Olha esse aqui, gente, ó. Mais um, ó. Sensacional. Bolsinho, tá aqui. Vou seguindo mais, vou mostrando mais. Aqui são vestidos, né? O vestido tá quanto? 70. Vestido 70, que vocês estão vendo aqui, com todas essas estampas aqui. Vou mostrar mais lá dentro. E, ah, o Slim tá 60, né? Que é esse daqui. Tem? Essa estampa que eu tô vendo aqui, será que tem nessas outras também, desse aqui? Isso que você tá vendo aqui, nos outros, tem também no MG aqui, nas estampas. Vou mostrar mais, vou entrar aqui. Aliás, que loja velhice. Tá preparado aqui, hein? Ah, muito bonito, gente. Olha aí, ó. Vou mostrar esses modelos aqui. Olha só. Tá vendo o lastex nas costas? Estão vendo a amarração? Estão vendo a qualidade do tecido? Bojo. Tecido bom mesmo. Tecido que você vai colocar na sua loja, a cliente vai gostar. Detalhe, com recorte na frente. Todos eles com esse recortezinho, que tá todo mundo pedindo. Eu queria um recorte na frente. Tá aqui, ó. Tem esse recorte aqui, buraquinho na frente. Gente, ó. Olha a parte de trás, ó. Tudo com o lastex. Até no plus. Ó, vou puxar um pouquinho aqui pra vocês verem, ó. Tem a base, ó. Tá aqui de um lado. Olha isso, gente, ó. Então é isso mesmo que eu tô falando. Esse aqui tem alcinha regulável. Vou mostrar pela parte da frente aqui. Você vem comigo. Ó, aqui. Ah, o vestido não fica bom. Minha cliente é mais alta, mais baixa. Regula aqui, gente. Pode soltar mais, fica mais longo. Amarra. Tranquilo. Esse aqui é da alcinha também, mas é fixo. Mas é bem bacana, porque ele é um cropped. E o cropped tem lastex atrás. A calça é toda no lastex. Ó, ó. Olha a minha mão aqui, ó. Olha isso, ó. Olha aqui. Não é transparência também. Não amassa. Não tem transparência, não amassa, que é duna. Tem um friso bem aqui, bem, ó. Tão vendo esse detalhe? Bolsinho nos dois lados aqui. O bolsinho funcional, hein? Ó que bolso grande, gente. Que bacana, hein? E tem a diferença ali embaixo, ó. Esse aqui, por exemplo, é a calça com o cropped. Aqui, olha só. É longo, que é diferenciado aqui. Aquele ali é um babadinho. Todo diferente, hein? Então, se você gostou, já tá vendo aí. Na sequência desse vídeo, eu vou deixar a festa. A festa de lançamento. Que toda semana chega modelo novo. Desfile. Vamos mostrar aqui na sequência. Fica aí, porque eu vou conversar com as blogueiras, amigas do Brás aqui. Com as modelos, elas vão destilar pra gente. DJ, muita festa bacana. Bom ticket bonito. Simbora, gente. Vamos pra festa. Então, pode vir pro Brás, que já tá tudo pronto aqui na loja com as novidades. Tá bom, gente? Festa no ar. Aqui tem muita gente. O importante é que a gente tá bem, hein, gente? Ó, tá ali. Maca do Brás. Tá ali, olha o Brunito. Ah, tá. Tudo bem? Tudo bom, querido? Você tá bom? Tudo tranquilo. Ela tá usando o modelo da loja. Sim, macaquinho maravilhoso, gente. Fresquinho, uma delícia. Já tá, ela tá falando. Tá certo, hein, gente? Obrigado. Vamos mostrar mais, hein, gente? Tchau, 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 tchau. Passed me the check, right as fuel got me hazy. Bout to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead, of something you can forget. I'm living up every breath. I'd rather leave than be led. I'll fill the seeds as I spread, with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Feel, 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 feel. É isso, minha gente. Festa de inauguração é assim. Muita coisa bacana. Eu circulando, muita gente famosa aqui. E é claro, eu quero que você, quando vier pra loja, fala. Eu vi com o Fernando, gostei. E ó, come-se e bebe, esteve também. Um abraço pra quem ficou até agora. É a Boutique do Brunito. E até a próxima, hein, gente? Tchau. Quando vier, é Boutique do Brunito. Tá na descrição, hein? Tchau. 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 Se inscreva no canal.